Estamos de volta com o Live Galo, agora são nove horas e quarenta e cinco minutos e se o Sampaoli busca o título de campeão brasileiro com a equipe principal, Marcos Valadares já está com a medalha, já levantou o troféu de campeão brasileiro, sub-20, vitória aí nos dois jogos contra o Atlético Paranaense, decisão nos pênaltis no último jogo com emoção como é a cara do Atlético, mas o que importa é que está ali, medalha no peito do nosso treinador que vai falar com a gente agora. Bom dia Marquinhos, parabéns aí pela conquista, mais uma vez a gente já teve a oportunidade de te cumprimentar pessoalmente e agora aqui também no Live Galo, uma conquista que sem dúvida alguma deixou a todos nós atleticanos com muito orgulho do trabalho que você fez com essa garotada. Bom dia Felipe, bom dia Caio, bom dia os amigos, os torcedores que estão acompanhando a live, realmente foi um momento muito especial, todos muito felizes, acho que a gente fez um trabalho muito forte para que isso acontecesse, muito foco desde que nós retornamos daquela parada da pandemia, nos concentramos muito nessa competição para fazer uma grande campanha e graças a Deus as coisas caminharam bem e saímos com uma grande conquista, muito importante para o clube, muito importante para todos envolvidos, acho que foi muito bacana, muito legal ser coroado aí nesse encerramento de temporada por tudo que nós fizemos ao longo da competição. Marquinhos, foi uma campanha bastante sólida da equipe sub-20 do Atlético, mas onde que você viu ali que você falou, vai dar para a gente chegar, vai dar para bater campeão? Bom, a gente teve uma dificuldade no início, eu achei até natural a questão de ritmo de jogo ali no início da competição, seria pesada para todas as equipes, para nós até um pouco mais, nós acabamos não podendo fazer amistosos pela questão do cuidado que nós tivemos pela questão do Covid, para correr o risco mínimo possível para não acontecer nenhum problema, principalmente pensando na saúde de todos e a gente sabia que no início ia ser complicado, mas a gente estava jogando bem mesmo com os empates e sabíamos que ao longo da competição ganhando mais ritmo a equipe ia crescer e foi natural, a equipe foi começando a jogar melhor ainda do que vinha, já com mais ritmo, com mais intensidade, começou a vencer os jogos e eu já, claro, tendo conhecimento da competição, sabia que a gente ia dar uma engrenada e focamos muito nesse processo todo, dia a dia ali, o trabalho, analisando bastante os adversários e acho que aconteceu naturalmente, dentro de uma sequência boa que nós tivemos, a gente deu uma aproximada grande ali das equipes que estavam na ponta e aí a gente batia sempre na técnica com os atletas de brigar pela primeira colocação da primeira fase, além de ter vantagem de jogar em casa na sequência, na sequência, mas a principal era a questão emocional de confiança, de você ser a melhor equipe da competição nos pontos corridos, demonstra que você é uma equipe regular, uma equipe equilibrada, uma equipe consistente, acho que a gente bateu nessa tecla e aí acho que a gente foi, sem dúvida nenhuma, a melhor equipe da competição, porque você fecha a primeira fase como melhor equipe e consegue depois no mata-mata ainda bater os adversários e ser campeão, então foi uma comprovação de que as coisas caminharam muito bem. Exatamente, Marquinho, quando muitas vezes numa competição que às vezes tem essa fase classificatória e depois o mata-mata, né, pode às vezes a melhor campanha ir por água abaixo e não foi o que aconteceu com o Galinho, Galinho se manteve firme, se manteve ali como a melhor equipe da competição. Antes de eu passar a palavra para o Caio, Marquinho, pedi para você mostrar a medalha aí para o torcedor atleticano, essa medalha bonita aí, olha só, hein, que que é isso, hein, essa daí é fera demais, é de campeão brasileiro sub-20 desse ano de 2020, né, temporada terminou em 2021 e isso aí, com direita, beijinho na medalha e tudo. Caio Freitas, palavra com você agora para poder conversar com o nosso professor. Fala, Marquinho, primeiro parabéns, né, exibindo aí com muito orgulho a medalha, já já chega, né, a medalha aqui para a sede de Lourdes, a taça também para a gente exibir com muito orgulho no nosso memorial e quando a gente fala, né, de categorias de base, muitas vezes existe aquele debate, né, do que é mais importante, formar jogadores com qualidade ou vencer. Eu acho, assim, na minha opinião, que as duas coisas não são excludentes, por isso eu queria te perguntar sobre isso, né, qual que é a importância para a formação dos jogadores incluir a taça ali, incluir ser campeão, o que que ajuda na formação dos jogadores conseguir títulos importantes? Plenamente com você, Caio, é, não, 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 a questão de conquistar, ela tem que estar ligada a formação, né, a jogar um bom futebol, eu acredito na conquista, o principal é como você conquista, né, como você ganha a competição. Se você é uma equipe que joga a competição como um padrão de jogo, modelo de jogo mais reativo, onde você tem menos a bola, faz poucos gols, tudo bem, pode até tomar poucos, mas faz poucos gols, vence a competição dentro desse contexto, eu acho que realmente não é legal para a formação, mas quando você tem uma equipe que tem um dos melhores ataques da competição, também o equilíbrio de uma das melhores defesas, ganha um bom número de jogos, como foi, jogando futebol ofensivo, é uma demonstração, se nós tivermos, pelo artilheiro da competição, então esse é o caminho para mim, de ganhar a competição formando bem, né, e a questão de chegar nos jogos decisivos também tem um papel muito importante na formação, porque o atleta, além de fazer o maior número de jogos possíveis dentro de uma competição, essa ainda, o brasileiro pela mudança do formato, ajudou bastante todos os clubes, né, porque você no mínimo tem 19 jogos na primeira fase, né, mesmo às vezes não classificando, o atleta daquele clube, ele jogou 19 jogos de grande nível e contribuiu na formação dele, mas claro que depois de entrar no mata-mata, ter um jogo diferente, um jogo de maior visibilidade, de maior pressão, todo esse contexto contra um adversário de camisa, então faz com que o atleta emocionalmente cresça muito, né, se prepare mais, vamos um pouco, é uma preparação mais próxima para o profissional, onde realmente a realidade é essa, de pressão, de jogos mais decisivos, enfim, esse é o processo, quando você faz com que o atleta chegue em decisões, soma muito na questão da formação emocional, que são jogos que realmente tem um peso diferente, você não pode errar, então acho que são fatores muito importantes na formação e acredito muito nisso. Existe todo um trabalho, né, para fazer a formação desses jogadores, tanto do ponto de vista tático, físico, técnico, mental também, né, e eu queria te perguntar também sobre o que a massa pode esperar desses jogadores, né, a gente sabe que o Atlético, o time profissional tem um calendário complicado ainda desse 2021, né, vai acabar o campeonato brasileiro e já na outra semana vai iniciar o campeonato estadual, provavelmente a gente vai ver aí jogadores da base ganhando espaço, ganhando chances aí no elenco principal, o que dá para esperar desses atletas depois desse campeonato brasileiro, né, a gente viu vários jogadores aí se destacando nessa competição. Acredito que a competição, como eu disse, ela formou muito bem os nossos atletas, terminou de formar, né, nesse processo final de, principalmente os garotos de último ano, oportunizou situações de dificuldades, onde eles conseguiram superar, né, superar os adversários, superar esse momento, esse início nosso de dificuldade, então todo esse processo fez com que eles evoluíssem mentalmente, tecnicamente, como você disse, taticamente, fisicamente, então todo o contexto a nível competitivo, demonstrado que são jogadores muito competitivos, né, intensos, então são jogadores que realmente deram um passo à frente, né, demonstrando isso em grande nível, que a competição do brasileiro, sub-20 é uma competição de altíssimo nível, né, com excelentes trabalhos, com excelentes adversários, você conseguindo ser bem sucedido na competição desse nível, demonstra que o jogador realmente já deu um passo legal para seguir nessa transição, buscando um espaço maior no profissional, né, é claro que depende agora do planejamento, da sequência do ano, é uma temporada, né, que vai reiniciar já com o mineiro, muito próximo do fim do brasileiro, então é aguardar o planejamento do profissional, para que eles possam aí dar uma diretriz em relação à sequência dos atletas que eles irão aproveitar ou não nessa sequência já de imediato. Ô Marquinhos, falando especificamente do último jogo ali, né, que a gente acompanhou, no final teve aquela carga dramática emocional, né, até tava sob controle o jogo, acabou tendo um erro ali do Gabriel Delfim, e aí eu faço até um destaque ao Gabriel Delfim, porque já ouvi inclusive de grandes goleiros, né, do futebol brasileiro, que o goleiro, o grande goleiro não é aquele que não erra, é aquele que erra e volta pro jogo como se nada tivesse acontecido e mantém a tranquilidade e consegue depois, até na decisão por pênaltis, pegar um pênaltis e ser decisivo, né, mostrou uma personalidade gigantesca o garoto, é um jogo que o Atlético tava totalmente controlando as ações da partida, né Marquinhos? Tempo, principalmente, tiveram finalizações dos dois lados, não finalizações tão claras, mais perigosas, assim, né, que nós acertamos a trave deles, eles acertaram uma vez a nossa trave, tiveram defesa dos dois goleiros, então foram chances ali criadas não tão claras próximo do gol, mas chances que geraram certo risco pros dois times, mas um jogo aberto, um jogo equilibrado, dentro da casa do adversário, mesmo a gente com a vantagem e em alguns momentos baixando um pouco o bloco como o adversário tinha essa situação de tirar essa diferença e se lançar totalmente o ataque, nós também tínhamos a possibilidade de algumas situações de contra-ataque seriam interessantes no jogo, o jogo ficou aberto e nessa parte final mesmo, ali após os 30 minutos ou até antes, a gente controlou muito bem o jogo, o Atlético Paranense já não chegava no nosso gol, não tinha praticamente essas finalizações que tiveram no primeiro tempo, então tava totalmente controlado, realmente, a infelicidade do Gabriel, mas como você disse, é um atleta muito tranquilo, muito equilibrado, ele demonstrou um grande equilíbrio, não só pela questão de defender o pênalti, mas ali nos momentos finais do jogo, se manteve tranquilo e depois na hora da conversa final ali, passou uma confiança que iria buscar um pênalti lá pra nos ajudar e graças a Deus ele foi muito bem. E falo assim, ele caiu aí meio que numa situação de, né, pegou um pepino grande aí na reta final, porque ele foi pra semifinal e jogou a semifinal e a final, os dois principais jogos talvez da competição, né, contra o Corinthians e contra o Atlético Paranaense, porque o Jean quebrou o nariz, né, e a gente fica feliz pelo desempenho dele, que realmente não é fácil você assumir num momento desse e ser tão decisivo quanto ele foi. Marquinho, continua com a gente aqui no Live Galo, mas agora a gente vai mostrar ali um trechinho pelo menos aí do vídeo dos bastidores que o torcedor vai poder acompanhar na íntegra mais tarde no nosso canal na TV Galo no YouTube, mas agora a gente vê um pedacinho dos bastidores aí da conquista do título de campeão brasileiro sub-20. Marinho, vamos lá. Coisa linda aí, essas imagens aí da conquista do título Sub-20 no Campeonato Brasileiro. E esse é só um aperitivozinho, vem muito mais por aí na TV Gala. Você vai poder acompanhar na íntegra o vídeo dos bastidores da conquista desse título inédito para o Atlético Campeão Brasileiro Sub-20. Marquinhos, voltando a falar sobre competições ainda, vem aí a Supercopa, né? Duelo com o Vasco aí, o que você pode falar para a gente? É um grande jogo, né? O Vasco tem uma excelente equipe, tem um excelente trabalho. Pude participar de 2018 a 2019, dois anos, dirigindo a equipe Sub-20. Fizemos grandes campanhas, participamos muito bem das competições, conseguimos contribuir com a chegada de vários atletas no profissional. É uma equipe muito qualificada, né? A gente teve o confronto contra eles na Copa do Brasil, dois jogos muito abertos. Estávamos vencendo em casa já, né? Não tomamos o gol de empate no finalzinho e no Rio, eles nos venceram por 1x0, mas a gente ficou em cima deles ali, buscando as possibilidades de empatar. Jogamos até melhor no Rio do que, até mesmo dentro da nossa casa, do que o adversário. E, infelizmente, não conseguimos a classificação, mas a gente tem essa oportunidade agora, né? Dessa revanche, de enfrentá-los nesse jogo especial aí, que é um jogo de dois campeões. Será um grande confronto, né? Todo mundo está muito atento, querendo muito fazer esse jogo e conseguir bater esse adversário qualificado, que, com certeza, vai nos trazer uma alegria maior ainda para esse momento. Boa, Marquinhos. Só lembrar o torcedor atleticano que está encerrando a enquete lá no Twitter, lá, arroba atlete, para saber aí quantos gols o Sasha tem no Campeonato Brasileiro pelo Atlético. Acho que as opções estão aí na tela para você, letra A, 4, letra B, 5, letra C, 7, ou letra D, 8 gols. Continue voltando lá, está chegando ao fim, falta dois minutinhos só para a gente encerrar. Quero o seu voto aí, para você poder saber aí, para a gente poder saber, né, se você está por dentro do Eduardo Sasha. Caio. Marquinhos, a gente sabe que é sempre legal, né, a gente falar do jogo coletivo mesmo, da equipe, né? Mas o torcedor gosta sempre também de, individualmente, saber um pouco mais sobre os destaques da equipe, né? As promessas que apareceram aí nessa competição. E eu queria que você falasse especificamente de um jogador que, para mim, foi um dos grandes destaques do Galo na competição. E, às vezes, não é tão falado, acho até pela posição que ele ocupa ali, que é o Iago, né? Que, para mim, chamou muita atenção pelo porte físico dele, né? Um cara de boa estatura, que é importante no jogo defensivo. E, com a bola, muita tranquilidade, muita precisão nos passes. Um cara que chegou há pouco tempo até no Atlético, né? É importante salientar, né, realmente, essa questão da nossa força coletiva. Eu acho que todos os atletas cresceram muito ao longo da competição. Nós tivemos como, né, os números demonstram isso. Uma equipe que tomou poucos gols, então, né, que os defensores foram muito bem. Claro que todos defendem, mas na hora do momento final, ali, do terço final, os defensores deram muito conta do recado e também o ataque, né, fez muitos gols. Então, a dupla aí, Giovanni e Guilherme, tiveram um número expressivo de gols, mas com muitas assistências do Kevin, do Thalisson, dos Meias, Júlio César também fazendo gols. Então, a força coletiva foi o principal fator aí para a gente conseguir chegar. É claro que alguns destaques individuais, eles acabam surgindo nesse momento. Chama atenção para um fato aqui, outro ali. O Iago é um jogador muito interessante, realmente, jogador com perfil físico, uma boa estatura, né, uma boa batida na bola, boa técnica, um jogador muito inteligente. Acho que, cognitivamente, é um jogador diferenciado. Eu acredito muito nessa questão para chegar, né, o jogador chegar em alto nível por esse fator, é algo indiferencial. E por ter esse diferencial, ele toma decisões muito acertadas no jogo. Ele se posiciona bem, quando ele tem a bola no pé, ele escolhe bem a opção de passe. Então, é um jogador, realmente, que chama atenção. Um jogador com perfil elegante ali de jogar. Acho que é muito interessante e acredito que ele tenha uma boa sequência aí na carreira. Marquinhos, muito obrigado pela sua participação aqui no Live Galo com a gente hoje. Sem dúvida alguma, enriqueceu demais o programa com essa sua participação. E, mais uma vez, parabéns pela conquista. Eu que agradeço. Só rapidamente aqui, né, campeão tem direito, pelo menos, mandar um abraço para a turma que torceu bastante. Todo direito. Ah, ótimo, ótimo. Então, aqui em casa foi uma festa, até postei um vídeo, a minha família, a minha esposa, meus filhos, meu irmão, mãe, todo mundo. Meus sogros foram, participaram muito aqui, né, dentro da competição. Sofreram junto com a gente, torceram muito. Acho que isso, mandar um beijão para todos eles. E meus amigos aqui de pelada, eles falam que eu sou o único, o responsável por juntar atleticano e cruzeirense para torcer para o Sub-20 do Galo. Então, uma turma muito bacana aqui da pelada do Cachoeirinha. E um especial para o Renatinho, que está fazendo aniversário hoje, que é dessa turma, atleticano doente, doente. Então, ele com certeza está acompanhando a live aí, mandei para ele. E ele está muito feliz também. Falei com ele que dei um presentão. Não preciso nem dar presente para ele hoje, pelo aniversário, porque eu já dei um presentão no domingo, né? Vai economizar no bolso, mas também o presente que você deu domingo, valeu por qualquer valor, não tem valor, não tem preço, Marquinhos. Obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Um abraço.